Mas estão usando o meu nome, Calabaçu, falando coisas que eu não mandei. Meu querido, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu joinha para nos apoiar. Uma missionária identificada como Jane Alves teve uma forte revelação em uma congregação. Através da sua serva, Deus fala que muitas pessoas que usam o seu nome em vão, irão pagar o preço. Não só isso, e também as pessoas que falam dizendo que foi Deus que ordenou. E tem muitas pessoas que fazem isso, tem muitas pessoas que se colocam acima de Deus, se comparando. E também pessoas que se comparam, que sofrem e sofreram mais que Jesus. Quer ver? Vejam esse breve exemplo. Eu tenho uma história pública conhecida. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil, Jesus Cristo. Só. O que você achou dessa declaração do ex-presidente e do ex-presidiário Lula? Com certeza é uma tamanha falta de respeito. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Mas a gente sabe que o que a gente faz, a gente paga. O que plantou, vai colher. Plantou o mal, vai colher o mal. Plantou o bem, vai colher o bem. E tem muitas pessoas já pagando o seu preço. Porque Deus não dorme. Vamos assistir agora essa breve profecia. É muito importante vocês verem até o final. Para entender tudo o que Deus quis falar através da sua serva. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. E se já está gostando, deixar o seu like. Vamos agora assistir essa breve profecia. Eu tenho contemplado calambantui managassu. Cada corações demantui manai. Que está debaixo das minhas mãos. Ai, xarabassu riás decai. E muitos estão achando deramanto imanai. Que neste ano decantarabassu. Que vai começar decanto. Tirei eu as minhas mãos da terra. Darabassu riandorei manai. Mas eu Deus digo decanto. Sai será um ano de muita morte. Vai ser um ano de muito planto. Vai ser um ano decanto. Eu vou fechar muitas portas. A qual eu não estou mais. Mas estão usando o meu nome calabassu. Falando coisas que eu não mandei. Dizendo decanto alabassás que eu estou na casa. Vai calabassu. Vai ficar de pé só aqueles decanto alamanais. Que estão debaixo das minhas mãos. Chegou o tempo decanto alamanais. Do meu povo saber que eu sou Deus. Que eu estou no controle. Xaramando imanai. Xalam torabassurias decanto. E eu Deus digo decanto. Sou eu o dono da vida. Sou eu o dono da morte. Sou eu o dono da tristeza. Sou eu o dono da alegria. Sou eu que mando. E ainda estou no controle. Então meus irmãos. O que você achou aí dessa profecia? Se você crê que foi Deus que falou. Através da boca da sua serva. Deixe seu amém. E seu like aqui nesse vídeo. A gente vai estar assistindo aí agora. Uma forte palavra com o apóstolo Carlos Alberto. Para estar edificando aí a sua vida. Que Deus continue te abençoando. Vigiai. E estes sinais estão aí, Xemenei, de prova do povo a séia. Vossos olhos ainda virão, de como nasce, virão coisas de receia e mentou, Neplávia sub de campo de mequésia. A chacoalheia ainda essa nação de receia mandou. Quantos estão batendo no peito, Rebide passou em meneixa. Quanta coisa oculta, Rebide queve, espondida. Quanto Rimique se amando com vossúbia. Ai, ai, haverás naquela terra, Xemide e glôvia. Há vários gemidos de recemenecou, de cama na raçúbia. Demite plá, 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 somenecou vosséremenévia. Vou ferir o coração dessa nação e vós vereis. Menititititiodokobodokosoba que eu sou Deus que falo. Ai, 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 Xemide comandorobodokosou. Vai ser um dia de muito brantear sobre aquele lugar. De, 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 de comandiookosou. Ai, 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 te que menemkovossou em menebadakaseia. Vou eu por as minhas mãos de canto e me de queve a ceia. Porque passei a balança e achei ande como a návia Em falta de rassurim e couve o somene badai Estão de canto e minigévia mentindo para o meu povo Ereminite opodocosubia naramandecovia Vigiai de recemite plapla somene plovodocou Vigiai, vigiai porque eu faço adversário Candobe e estévia Está contaminando como a nava ceia E tentando semear o canto e minigécia O ferrugem no meio da minha igreja Mas digo que eu tenho os meus de plasteia Noquecemi de plavacera e minévia E meu anjo batalha e peleja por aqueles que me são fiéis De que plavacera e minigévia Muitos pastores serão envergonhados ainda Antes que se cumpra o dia daquele terra Mandocovossubia onde o homem colocará num papel a sua decisão Eis de badai canto e ovodou Que eu vou trazer a dona mentira O oculto escondido Rebice que mandou com voo Semeneixa Só um adendo aqui Não é de hoje que o pastor Carlos Alberto fala sobre isso Que Deus vai desmascarar alguns líderes religiosos Pastores Tem vídeos aqui no canal Acho que de dois anos atrás que ele já falava isso E eu confesso que depois disso Parece que vários pastores aí Começaram a confessar os seus pecados aí Principalmente pecados aí de ordem De ordem de relacionamento sexual De ordem de relacionamento sexual